Bom dia a todas e todos. Bem-vindos à nona aula de Geometria Algébrica 2. Nessa aula, nós vamos estudar algumas classes muito importantes de esquemas, ou na verdade de morfismos de esquemas, que são morfismos de esquemas próprios, projetivos e quase projetivos. Vamos começar relembrando esse funtor que a gente viu na última aula, fixado um corpo algebricamente fechado K, nós consideramos a categoria das variedades quase projetivas sobre K e a categoria dos K esquemas. Então nós vimos que existe um funtor totalmente fiel T, que vai da categoria de variedades quase projetivas sobre K K para categorias de K esquemas. E a gente se perguntou qual é a imagem desse funtor T. Então, primeiramente, a imagem da subcategoria das variedades afins sobre K é exatamente a categoria dos K esquemas afins de tipo finito sobre K e integrais. E a gente agora quer entender mais geralmente qual é a imagem da subcategoria das variedades projetivas e quase projetivas. Então, para isso, a gente vai definir essas classes de K esquemas próprios, projetivos e quase projetivos. Então, vamos começar olhando para essa classe que a gente introduziu na aula passada dos morfismos separados. Então, deixa eu relembrar que o morfismo de esquemas é separado se o morfismo diagonal de X para o produto fibrado de X por X sobre Y é uma imersão fechada. Então, nós vimos que essa condição vem inspirada da topologia da condição de Hausdorff, ou unicidade dos limites. E a gente viu um exemplo de um K esquema não separado, que é a reta afim com ponto duplo, onde nós não temos unicidade dos limites. Então, para formalizar essa noção de unicidade dos limites, nós olhamos para o critério valuativo de separação. Nós vimos que quando o X é um esquema nederiano, então a condição do morfismo f de X para Y ser separado é equivalente à condição de unicidade de limite, que pode ser formalizada da seguinte forma. Para qualquer anel de valorização discreta R com corpo quociente K e para qualquer diagrama comutativo de morfismos de esquemas como esse, aqui o morfismo de espeque K para espeque R é induzido pela inclusão natural de R em K, existe no máximo um morfismo que faz esse diagrama como está, um morfismo de espeque R para X que faz esse diagrama como está. Então, essa é uma formalização desse conceito de unicidade de limites e agora a gente vai formalizar o conceito de existência de limites. Então, vamos novamente olhar para a condição em espaços topológicos, na categoria de espaços topológicos. Então, em topologia, dado uma função contínua F entre dois espaços topológicos X e Y, a gente diz que essa função é fechada se a imagem de qualquer fechado de X é um fechado de Y. A gente diz que F é própria se a imagem inversa de um conjunto compacto de Y é um compacto de X. E esses dois conceitos estão relacionados. Então, quando X e Y são espaços separados ou espaços topológicos de Hausdorff e Y, o contradomínio, é localmente compacto, então a condição da função contínua ser própria é equivalente à condição de que, para qualquer espaço topológico Z, a função contínua FZ do produto X vezes Z para Y vezes Z, que é dada em coordenadas por F e a identidade, é uma função fechada. Então, a gente vai ver uma condição análoga agora na categoria de esquemas. Então, a condição de ser fechada se estende naturalmente no contexto de esquemas, mas essa condição que eu introduzi de uma função contínua ser própria não se traduz de forma direta, porque a noção de compacto não é uma noção natural no contexto de esquemas, ou pelo menos ela não tem o mesmo papel que ela tem em topologia. Então, vamos ver como que a gente vai definir isso no caso de esquemas. Então, primeiramente, como eu disse, a condição de ser fechada é uma condição que se estende naturalmente. Então, dado um morfismo de esquemas F de X para Y, a gente diz que F é fechado se a imagem de qualquer fechado de X é um fechado de Y. Então, isso só tem a ver com os espaços topológicos. De forma mais geral, a gente diz que, então essa é uma condição mais forte, a gente diz que F, esse morfismo, é universalmente fechado. Então, se dado qualquer morfismo de esquemas de Y' para Y, o morfismo F' obtido por mudança de base também é fechado. Então, deixa eu explicar o que é o morfismo obtido por mudança de base. Então, eu tenho o morfismo F de X para Y e agora nós temos dado o morfismo de Y' para Y. Então, eu posso olhar tanto para X quanto para Y' como esquemas sobre Y e considerar o produto fibrado de X por Y' sobre Y. Então, a segunda projeção para Y' define o morfismo que eu estou chamando de F' e a gente pede que esse morfismo F' seja também um morfismo fechado. E agora a gente diz que um morfismo de esquemas F' é próprio se ele é separado, de tipo finito e universalmente fechado. Então, vamos ver um exemplo de um morfismo que não é próprio. Vamos tomar, a gente toma um corpo qualquer K e eu vou considerar o morfismo da reta F' sobre K para spec K. Então, esse morfismo claramente, a gente já viu que ele é separado, todo o morfismo entre esquemas afins é separado. Ele é de tipo finito, ele é fechado de forma tautológica, o Y consiste de um só ponto, então a imagem de qualquer fechado de X vai ser um fechado em Y, porém a gente vai ver que esse morfismo não é universalmente fechado. Então, para isso, a gente vai considerar a mudança de base para Y' a reta F' a 1 sobre K. Então, quando a gente considera agora o produto fibrado de Y' por X sobre Y, o que a gente tem é exatamente um esquema que é isomorfo ao plano afim A2 sobre K. Então, o morfismo na segunda projeção é o que a gente chama de um morfismo induzido pela mudança de base, esse F'. E ele vai corresponder, esse morfismo do plano afim para a reta afim, ele corresponde à inclusão dos anéis de coordenadas de KX para KXY. E é fácil a gente ver que esse morfismo F' obtido por mudança de base não é um morfismo fechado. De fato, se eu tomar o fechado do plano afim, definido como sendo o fechado associado ao ideal gerado por XY-1, então isso é aquela hipérbole que eu ilustrei à direita, esse é um conjunto fechado, mas a sua imagem, eu deixo como exercício vocês verificarem que a imagem é o complementar do ponto zero, ou seja, o ponto definido pelo ideal X. Então, ele não é fechado. Então, esse é um exemplo de... Então, a A1, a reta A1 sobre K é um exemplo de um esquema que não é próprio sobre SPEC-K, ou um morfismo que não é próprio. E aqui a gente está vendo exatamente uma situação em que pode haver uma... onde se tem a não existência de um limite. Então, se a gente pensar em A1 como sendo o complementar, sendo P1 menos um ponto, a gente pode ter uma situação de não existência de limite. Então, vamos formalizar esse conceito. Então, para formalizar esse conceito de existência de limite, novamente a gente vai fazer isso usando anéis de valuação discreta, e a gente tem esse teorema que é um critério valuativo de propriedade. Então, o que eles nos dizem é o seguinte, que quando X... Eu começo com um esquema nederiano X, e um morfismo de tipo finito F de X para Y. Então, F é próprio, se somente C vale a seguinte condição. Dados um anel de valorização R com corpo quociente K, e um diagrama comutativo dessa forma, aqui o morfismo de SPEC-K para SPEC-R é induzido pela inclusão natural de R no seu corpo quociente, Então, existe um único morfismo de SPEC-R para X que faz esse diagrama comutado. Então, aqui é exatamente como a gente formaliza a existência de limites. Então, eu deixo como exercício, se vocês estudarem a demonstração desse teorema no Hartmann, esse é o teorema do capítulo 2, 4.7. É uma demonstração técnica e é importante vocês entenderem como que a relação de ser universalmente fechada vai nos dar a existência desse limite. Então, fica como um exercício. E alguns... Esse critério de valorativo de propriedade, ele é bastante útil. Então, por exemplo, alguns corolários desse critério de valorativo de propriedade são os seguintes, né? Então, isso a gente mostra facilmente usando esse critério. Imersões fechadas são próprias. Composição de morfismos próprios é própria. E ser próprio é preservado por mudança de base. Então, essa eu deixo como um exercício simples, de vocês usarem o critério de valorativo de propriedade para verificarem essas propriedades. E agora, a gente vai introduzir uma classe especial dos morfismos próprios, que são os morfismos projetivos, né? Ou esquemas projetivos. Então, deixa eu primeiro relembrar a definição do espaço projetivo, que a gente viu algumas aulas atrás. Então, a gente fixa, começa com um anel qualquer, A, e o inteiro positivo, N. E a gente define o espaço projetivo de dimensão N sobre A como sendo o PROGE, essa construção que a gente viu, o PROGE desse anel graduado, o anel de polinômios em N mais uma variáveis com coeficientes em A. Então, esse esquema PROGE, ele foi definido juntamente com um morfismo estrutural para a SPEC A. E agora a gente vai... Algo que é fácil de verificar na construção é o seguinte, para qualquer ponto P em SPEC A, para qualquer primo do anel A, a fibra esquemática desse ponto, por π, é exatamente, é isomorfa o espaço projetivo de dimensão N sobre o corpo residual de P. Então, esse é um exercício fácil que segue da construção de PROGE. E, mais geralmente, a gente tem o seguinte, dado qualquer anel B e um morfismo de A para B, a gente pode fazer duas construções. Então, primeiro, do lado esquerdo, a gente pode construir o espaço projetivo PN sobre B, o PROGE do anel de polinômios em N mais uma variáveis com coeficientes em B. E, por outro lado, do lado direito, a gente pode, primeiro, construir o espaço projetivo PN sobre A, com morfismo π para a SPEC A. E, agora, a gente pode ver o que acontece quando a gente considera o morfismo induzido por mudança de base. Então, o homomorfismo de anéis de A para B induz um morfismo de SPEC B em verde para a SPEC A. E, agora, a gente tem dois esquemas, SPEC B e o espaço projetivo PNA sobre SPEC A, e a gente pode considerar o produto fibrado. Então, com isso, a gente consegue, a gente obtém um morfismo a partir de π obtido por mudança de base de SPEC A para SPEC B. E esse produto fibrado, não é difícil vocês verificarem, olhando para a construção do PROGE, que esse vai ser isomorfo, então a gente vai ter um isomorfismo entre essas duas construções, o espaço projetivo PN sobre B, e o morfismo obtido por mudança de base de π para SPEC B. Então, são duas formas diferentes da gente descrever o espaço projetivo PN sobre B. Então, isso sugere que a gente possa, a gente pode construir de forma mais geral um espaço projetivo sobre qualquer esquema, então, dado um esquema S, a gente sempre tem um morfismo para SPEC Z, que é um morfismo característico, e a gente pode construir o espaço projetivo de dimensão N sobre S, como sendo o esquema obtido como produto fibrado de PN Z por S sobre SPEC Z. Então, esse produto fibrado deveria ser só um produto ali, não um produto sensorial, esse produto fibrado, ele vem com um morfismo π para o esquema S, e esse é o que a gente chama do espaço projetivo de dimensão N sobre S, o esquema PN S, juntamente com esse morfismo π para S. A gente convenciona, quando o N é igual a zero, a gente convenciona que o P0 S é simplesmente o esquema S, e agora a gente pode definir uma classe importante de morfismos de esquemas, que são os morfismos projetivos. Então, dado um morfismo F de X para Y, morfismo de esquemas, a gente diz que F é um morfismo projetivo se existe algum inteiro N, tal que o morfismo F se fatora por uma imersão fechada no espaço projetivo de dimensão N sobre Y. Então, a gente tem um diagrama comutativo desse tipo, onde F é um morfismo dado e I é uma imersão fechada. E a gente diz que F é um esquema quase projetivo se existe um N, para o qual o F se fatora da seguinte forma. Ele se fatora por uma imersão aberta em um esquema X', que admite uma imersão fechada I', para o espaço projetivo de dimensão N sobre Y. Então, a gente tem um diagrama desse tipo. Então, com isso, a gente tem a noção de morfismos projetivos e quase projetivos. E agora, um teorema importante é que, dado o morfismo de esquemas nederianos F de X para Y, então, se F é projetivo, então F é próprio. E se F é quase projetivo, então F é de tipo finito e separado. Então, um exercício fácil é vocês verificarem que a primeira parte do teorema implica a segunda parte. E daqui, e a gente agora vai mostrar, então, a primeira parte, que se F é projetivo, então F é próprio. E, para isso, usando algumas propriedades corolários do critério, valorativo de propriedade, basta a gente ter essa redução, que basta a gente mostrar que o espaço projetivo PN sobre Z para a ESPEC Z é um morfismo próprio. E essa redução, ela simplesmente segue da definição de morfismo projetivo, que eu relembrei ali à direita, a gente tem um diagrama como à direita, F se fatora por uma imersão fechada em um espaço projetivo de dimensão N sobre Y, e segue daquelas propriedades que a gente viu alguns slides atrás, que imersões fechadas, em particular o I, é própria, a composição de morfismos próprios é própria, e ser próprio é preservado por mudança de base. Ok, então, dada essa redução, agora a gente vai mostrar que o morfismo estrutural do espaço projetivo PN sobre Z para a ESPEC Z é um morfismo próprio. Então, para isso, a gente vai usar o critério valuativo de propriedade. Então, deixa eu relembrar, a gente tem um diagrama como esse, a gente quer mostrar a existência desse morfismo em vermelho. Então, a gente tem novamente um diagrama onde ESPEC K para ESPEC R é induzido pela inclusão natural de R no seu corpo quociente K, e a gente tem um morfismo de ESPEC R para ESPEC Z e um morfismo de ESPEC K para PN que faz o diagrama como está. Então, o que eu coloquei em verde aí é relembrando que dar o morfismo de ESPEC K para PN é equivalente a gente dar um ponto XI de PN que vai ser a imagem do único ponto de ESPEC K juntamente com uma inclusão do corpo residual de XI para K. Ok. Então, é isso que a gente tem dado e a gente vai querer construir esse morfismo em vermelho. Então, vamos relembrar que o espaço projetivo PN sobre Z ele admite uma cobertura por abertos afins o I onde cada I é o esquema afim é um aberto principal D mais de XI ou seja, ele é isomorfo ao ESPEC desse anel de polinômios em N variáveis com coeficientes em Z Então, quando eu escrevo essas variáveis da forma XJ sobre XI o que a gente tem aqui é a função as colagens já estão dados de forma explícita quando eu escrevo essas variáveis como sendo essas frações. E deixa eu relembrar que cada um desses abertos afins ele na verdade é o complementar do fechado V de XI que por sua vez é isomorfo a um espaço projetivo de dimensão N-1 sobre Z Bom, dito isso a gente pode usar indução em N e pode supor então que o XI a imagem do único ponto de SPEC K ele está na interseção desses abertos afins De fato se ele não tivesse em algum desses abertos o I ele estaria no seu complementar V de XI que é um espaço projetivo de dimensão N-1 sobre Z Então, usando indução em N a gente concluiria Então, a gente pode supor que o XI a imagem de SPEC K está na interseção desses abertos o I E o que significa isso? Isso é equivalente a dizer que cada um uma dessas frações XI sobre XZ está invertível no anel local de PN em XI para qualquer IJ Então, isso é então, essa é uma condição equivalente Então, o que a gente tem? Então, deixa eu recapitular aqui Então, a gente tem esse diagrama onde o morfismo de SPEC K para PN ele é induzido pela inclusão do corpo residual de XI em K e cada uma dessas frações XI sobre XJ é invertível no anel local do espaço projetivo PN em si Bom, mas então a gente pode olhar para a imagem dessas frações XI sobre XJ e eles vão ser elementos FJ de K são elementos invertíveis em K e da relação entre essas frações XI sobre XJ a gente vê que esses FJ satisfazem essa relação de FJ vezes FJK é igual a FIK para qualquer IJ e K Ok, então agora o que a gente vai fazer então é esses são elementos invertíveis então a gente pode olhar agora para a valuação a valuação associada a R então vou chamar de V a valuação associada a esse anel de valuação discreta a R e a gente vai olhar para a imagem desses elementos invertíveis F e J dada a relação entre os F e J basta a gente calcular quem é a valuação dos elementos da forma F e 0 então vamos chamar esses elementos de GI e agora vamos tomar algum M entre 0 e N de forma que o GM seja o mínimo entre os elementos G0 Z1 até GM lembrando que G ele é totalmente ordenado então a gente pode definir esse mínimo esse mínimo e agora então repara que quando a gente calcula fixado esse M a gente calcula a imagem por essa valuação dos elementos F e M que são quociente de F e 0 por F e M 0 isso vai ser GI menos GM e pela escolha do M esse elemento é sempre maior ou igual a 0 para qualquer I entre 0 e N em outras palavras F e M pertence ao anel de valuação discreta ao anel de valorização R para qualquer I entre 0 e N ou seja a gente pode construir um homomorfismo de anéis do anel de polinômios nas variáveis XI sobre XM para R levando XI sobre XM no elemento FM e esse homomorfismo de anéis ele é compatível com a inclusão de corpos do corpo residual de Xi para cá por construção então dado esse homomorfismo de anéis compatível dá esse homomorfismo de anéis compatível com essa inclusão de corpos é equivalente a gente construir um morfismo de SPEC-R para o aberto a fim o M que faz esse diagrama como está então com isso a gente tem a existência de limites a existência desse homomorfismo de SPEC-R para PN que faz o diagrama como está e eu deixo como exercício vocês verificarem a unicidade desse morfismo que faz o diagrama como está então com isso a gente mostra que morfismos projetivos são em particular próprios e agora a gente pode responder aquela pergunta com a qual a gente começou a aula então dado um corpo algebricamente fechado K qual é a imagem do funtor que vai da categoria das variedades quase projetivas sobre K para a categoria dos K esquemas então primeiramente a imagem da subcategoria das variedades projetivas sobre K consiste exatamente dos K esquemas projetivos de tipo finito sobre K e integrais em geral a imagem do funtor a imagem da categoria das variedades quase projetivas vai ser exatamente os K esquemas que são quase projetivos de tipo finito sobre K e integrais então esses são e esses todos como a gente viu na última eu deixei como exercício vocês verificarem no último teorema são em particular separados então deixa eu terminar essa aula com uma definição mais geral dado um corpo K algebricamente fechado então uma variedade ou uma variedade abstrata sobre K vai ser um K esquema X que é integral separado e de tipo finito sobre K então quando eu digo um K esquema eu estou pensando no esquema X juntamente com o morfismo para a spec K então essa é a definição de uma variedade abstrata e a gente diz que essa variedade abstrata é completa se o morfismo estrutural de X para a spec K é um morfismo próprio então esses são generalizações de esquemas quase projetivos em azul e projetivos em roxo é só uma observação que existem variedades que são completas mas que não são projetivas isso mesmo sobre corpos como por exemplo o corpo dos complexos e variedades e analogamente variedades abstratas que não são quase projetivas então o Hartson dá um exemplo de variedades desse tipo de variedades complexas que não são projetivas no apêndice B eu deixei a referência aí então vale a pena vocês darem uma olhada então com isso a gente termina essa primeira parte do curso que a gente estuda esquemas e morfismos de esquemas e a partir da próxima aula a gente vai começar a estudar feixes de módulos então até lá eu deixei eu deixei